É senhoras e senhores, o draft está num momento fenomenal, quem assistiu o último sabe o que eu tô falando. A parada é o seguinte, Coutinho ganhou uma cartinha 96 e o Mbappé ganhou uma cartinha 99. Vamos ver se a gente consegue um deles hoje. Ah, e o Lúcio também, zagueiro brasileiro, também ganhou uma cartinha absurda, ganhou uma cartinha 98. E olha só, já temos o primeiro foots, eu quero bater um recorde de foots em um time aqui no draft. Pra quem não sabe, o máximo que eu consegui foram dois foots, eu quero pelo menos uns três. Eu já enfrentei adversários que tem três. A gente vai tentar de tudo hoje, família. Vamos tentar, vamos pra cima, deixa o like e se inscreva no canal. Lembrando a todos que tá chegando perto o lançamento aí do EA Sports FC Mobile e também pra console, eu vou fazer sorteio de algumas versões. Eita, foi pesado aqui, calma lá, calma lá. Olha que coisa maravilhosa, gente. Que que é isso, mano? Mbappé brabo, Lewandowski brabo, Haaland brabo, Werner brabo e o Griezmann brabo também. Que isso, mano? Esse Griezmann é muito bom, eu já testei ele. Mas aí eu pergunto pra vocês, quem vocês escolheriam aqui? Haaland, Ultimate Tots, Griezmann ou Lewandowski? Muito complicado, mano. Muito complicado. Eu vou pegar o Haaland pelo overall porque, mano, Haalandinho tá no meu coração, não adianta. Mas como eu ia falando pra vocês, no meu Instagram eu vou fazer sorteio aí do EA Sports FC. Então fica ligado lá, tá? Assim que o jogo lançar, um pouquinho antes, eu vou divulgar lá como vai ser o sorteio. Vai lá em massa. Por enquanto a gente tá aqui com um time até que interessante. Duas cartas muito boas, 97. Os dois meio-campos aqui de lado também são interessantes. Agora esse atacante ali tá fazendo tempo ali, tá fazendo hora. A gente vai tirar ele com certeza. Ahn, o Eder Militão sempre aparece uma carta melhor dele. Eu vou pegar o Thiago Silva. Mano, tô muito na expectativa de tirar o cultinho. Mas muito. Nossa senhora, Diego Carlos. E tem o Ney 99, não tem? Eu confesso pra vocês que eu cheguei de viagem e não consegui ver ainda essa cartinha do Ney 99. Mas teve várias pessoas nos comentários me falando. Lucas, o Ney 99, vai atrás e tal. De fato, eu não sei se ela tá no FIFA, se tem mesmo. Eu vi uma... era um boato que eu vi. Eu, de fato, vou ter que dar uma olhada melhor, gente. Carlos Alberto aqui. Temos o Fernando Hierro. Aqui. Quem vocês escolheriam também, hein? Carlos Alberto, ele tem dedicação média na defesa. Eu acho que o Hierro, alto e alto. Então vamos de Hierrão aqui, brabo. Cara, o time tá bom, mano. Realmente, o draft tá num momento épico, hein? Faz há tempo que o draft... Assim, esse FIFA, o 23, temos que confessar. Foi bom pro draft de novo, né? E aí mandou várias cartinhas épicas durante um bom tempo. Nessa reta final, ele tá excelente. Ledesma, vem pra cá. Bom, temos que tirar aqui um lateral esquerdo melhor e também um goleiro. E claro, mais futs, né? E o Coutinho. E o Mbappé 99. Tô sonhando demais. Tô sonhando demais. Não tem jeito. José Sá, vem pra cá. No goleiro, a gente já se deu mal, né? Agora é a vez de aparecer aqui um zagueiro melhor. Marquinhos até que é bom. Melhor que o Thiago Silva, mas eu quero o Lúcio 98, filho. Vamos que vamos. Lateral esquerdo, boa. Temos o Robertson, temos o Nuno Mendes. O Nuno Mendes, apesar de ser lateral esquerdo, né? A posição originária dele é ala. E aí ele não vai ganhar entrosamento. Mas, cara, vou escolher ele mesmo assim. Deixa ele aqui por enquanto. Vamos que vamos. Modric 96. Que isso, cartinha sensacional. Tote do Modric ali, mano, brilhando. Eita, aqui foi péssimo. Foi péssimo. Mano, não tem que vir um atacante bom também, né? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno. Que isso? Caramba, velho. Que maravilha esse trio de ataque. Será que não vai vir mais nenhuma futz? Casemiro Davis. Hum, interessante esse Davis aqui, hein? Casemiro não vai ter vez. Só se eu botar ele de volante. Mas aí, mano, a gente tá com o Brozovic ali. Então, deixa eu pegar o Davis aqui. Tudo bem que o Tagliafico dá entrosamento para o time, né? Mas deixa ter mais uma opção de lateral esquerdo. Também temos o Gullitão aqui. Eita, mano. Draftzinho brabo. Só queria mais um futz, vai. É. Uh, rapaz. O Bailya aqui vem para fechar a nossa meiuca. O Brozovic agora sai. O Brozovic foi de base. Foi de arrasta. Traz mais futz. Por favor. E aí? Tá bom pra caramba, gente. Não tem muito o que reclamar. Henrique 98. Cara, tá sensacional. Mas eu queria mais um futzinho. Que isso, mano? Só carta épica, velho. Só um Coutinho agora para animar todo mundo. Vamos. Filipe Coutinho. Que isso? Benzema Kivara. Nossa Senhora. Mano. Cara, não sei quem que eu pego. É que assim, eu tô com muita opção no ataque. Tô com muita opção no ataque. Verdade. Tipo, não tem muito o que falar mal do ataque. Eu tenho já o Nkunku. Eu tenho o Gullit, o Ronaldo Fenômeno e o Haaland lá na frente, 97. O Benzema, eu poderia botar ele lá no lugar do Ronaldo Fenômeno, talvez. Mas aí teria a questão do entrosamento e tal. O Kivara, eu poderia já botar no lugar do Balak se eu precisar mais de velocidade. Então eu vou fazer isso. E aí, o Benzema vai ficar fora dessa. Mano, que time. Todo draft que eu tô montando não dá vontade de descartar o time. E olha que eu quero muito tentar ficar montando draft pra conseguir o Filipe Coutinho. Mas cara, como é que eu vou rejeitar um time desse, gente? Tá muito brabo, hein? Vai dar um 93, ó. 93. E ainda tem aqui o Kivarinha, que eu vou ter que botar no lugar do Benedetto. E ainda temos aqui o Nkunku. 95 aqui. Rapaz, o time ficou brabo. Ah, o Davis perderia a vaga aqui. Nossa, foi pra 94. Não, tá muito forte, mano. Na moral mesmo. Tá muito brabo. Agora que eu me dei conta, né? Nosso grande problema desse time foi o goleiro. O melhor seria o José Sá. Agora, se a gente conseguisse um goleiro 90 a mais, putz, ia ser coisa linda. E o Tagliafico de novo aqui estragando o nosso time, né? Um draft que a gente conseguiu 95. O Tagliafico apareceu, foi o titular. Mas dessa vez ele vai começar jogando e logo em seguida eu já vou botar o Nuno Mendes. E bom, o Diego Carlos eu não testei ele ainda, né? O Diego Carlos aqui, putz, vai ser a primeira vez que eu vou estar testando o homem. Outra coisa é o Royce. Eu não lembro de já ter tirado o Royce aí, putz. Parece uma cartinha muito boa também. Cheio de característica. Ele tem aqui várias coisas interessantes, como passes ali, finalização, condução, físico, ritmo. Joga de ponta, joga no ataque, mano. Baita cartinha, hein? Vamos lá pegar o treinador. O treinador vai ser o Vasco. Vascão vai ser o nosso treinador. Espero que isso dê sorte, tá? Meio arriscado, eu sei, meio arriscado. Mas vamos lá, né? E tem o Henry no banco também. Cara, que time. Que time, amigos. Não tem como rejeitar um time desse. Que momento pra montar draft? Na moral mesmo. Olha aí, mais um adversário e consegue três futs, cara. Eu não vou conseguir, será? Donniei, me ajuda aí, pô. Olha, ele já vem pra cima aqui. Vai ter que tirar o tag da Fico. Esqueci, mano. Rapaz, uma bola no meio aqui e tomamos. Tomamos primeiro, né? Comecei o jogo dormindo. Tô com o time máximo, mas tô dormindo. Aí, o que adianta? Tô com uma Ferrari, mas o cara que tá controlando aqui tá em outro país. Pera aí. Deixa eu tirar o tag da Fico. Calma que a gente vai recuperar isso aqui. Passa aí. Ó o Halland parado, mano. O Halland ali não me dando opção, hein? Ih, rapaz do céu, hein? Nosso time tá aqui, tá, velho. Só atirar aí, tá fácil. Moral do fenômeno. Vai passar o... Ó, o Halland não tá me dando opção de passe, velho. De novo ele se escondeu. Era só correr ali que ele ia ficar na cara do gol. Na hora que eu fiz o passe, ele recolheu. Ah, não, velho. Nossa, o Marquinho agora... Boa. Aí, Royce. Boa, Royce. Aí, ó. O Ronaldo já apareceu pro passe. Diferente do... Do Halland. Eita. Marquinho somando bola nas costas. Boa. Por enquanto a gente não viu a cor da bola ainda, hein? Pegamos o adversário brabo aqui já no primeiro jogo. Eita, vem jogadinha ensaiada. Domina. Aí não, né, filho? Ah, que azar. O Halland. Marcação do Henry tá brabo. Ele consegue girar mesmo assim. Sai fora aí. Ó o Royce. Se manda o Royce. Se manda o Royce, defesaça. Vai com o Forlan. Fechou, sobrou pra ele. Boa. Ó. Não deu. Marquinhos tá sofrendo nesse jogo aqui, tá? Ele não consegue chegar em uma bola do Henry. Aí não, né? Na trave. Botei o Henry. E botei o Kivara aqui. Porque a gente precisa melhorar esse ataque aqui, mano. Boa, a bola é Henryzinho. A bola do Passos passou errado. Nossa, o Marquinhos tá muito mal no jogo, mano. Ele perde simplesmente todas. Bora, Ronaldo. Aparece aí. Boa. Ai, o Halland escapou a bola dele. O Halland perdeu. Marquinho de novo. Nossa senhora, mano. O Henry dele tá destruindo aquele lado ali, velho. Na moral. Ai, ai, ai. Tomado. Perdeu. Perdeu. Perdeu o gol, mano. Boa bola. Ó o Royce. Empatamos. Empatamos. A gente tá começando a melhorar. Chegando devagarinho. Conseguindo chegar. E agora o Royce mostrou toda a sua qualidade. Empatamos no finalzinho do primeiro tempo, mano. Bom, chegada. Ó o que vara de fora da área tentou, né? Ai, ai. Olha a besteira que eu fiz. Olha a besteira que eu fiz. Eita, perdeu. Ah, não. Para aí, né? Eu roubei a bola e minha zaga fez assim, ó. Faz o gol, filho. Ele abriu a zaga, mano. Abriu pra ele fazer o gol. Que absurdo. Todo mundo foi desselecionado e fez assim, ó. Tipo, pum. Faz o gol, mano. Ó lá. Todo mundo saindo agora da bola, ó. Que isso, velho. Ó o Royce. Ah, bateu fraco. Pô, bola. Ai, era pra ter chutado. Pô, a bola sobrou pra ele, mano. Caramba, velho. Ele tá com uma sorte que eu vou contar também, hein. O cara joga muito. Mas essa sobrada aí foi pra matar. Chega na moral. Fica com a bola recuperada. Se quiser, pode aparecer pelo lado. Ai, o passo que ele deu, mano. Era fechando lá no segundo pau, mas ele mandou lá fora, velho. Perdeu. Não pode perder um gol desse na cara, mano. Desculpa, mas esse aí não pode perder. Boa jogada. Ronaldo. Uh, golaço. Golaço. Empatamos. Empatamos. Fenômeno. Salvando a gente. Dois a dois. Mano, o Royce machuca tanto. Até no jogo, até no draft ele conseguiu se machucar. Tá sentindo. Henry. Uh, golaço no ângulo do Henry. Que isso, mano. Golaço. Meteu uma bazuca no ângulo. Olha como ele levou. Ele deu uma saída com o goleiro, ó. Mas, mano, o Henry bateu lá no ângulo, velho. Sem chance. O coitado do Marquinhos não tá chegando numa. Uau. Sobrou pra ele. Tá impedido. Tá impedido. Marquinhos perdeu mais uma na velocidade. Impressionante. Boa. Mais uma. Que isso, mano. A bola voltou pra ele de um jeito... Ah, não. Pegou o meu goleiro. Fala do meu goleiro agora. Acabou, sim, meu filho. Adeus pra você, hein. E olha que foi tenso esse bagulho aqui. Hoje foi complicado, mano. Confesso que o meu goleiro pegou muito. Mas muito mesmo. Ele tava com mais sortes em umas rebatidas que a bola tava voltando pra ele. Mas ele jogou muito. Ele teve muitas oportunidades na cara do gol. E o meu goleiro fez aquele trabalhinho sujo que a Donniei puxou pro meu lado hoje. Não tá escrito não, filho. Mas ganhamos. Ganhamos. Quem sai com a vitória é a gente no final. Nesse draft malucaço aqui, mano. Que isso. O Henry foi destaque aqui. Ele entrou, tá. Eu botei o Henry Uquivara logo depois que a gente tomou o primeiro gol. E olha só. Como o Henry foi importante. Fez um gol e deu duas assistências. E o Uquivara entrou bem também. Teve uma nota boa. Sete. E o Royce, brabíssimo. Testamos o Royce. Testamos lá o Diego Carlos, que é bom também. Gostei. Mas eu quero o Felipe Coutinho. Então vamos continuar caçando, hein. Não se esqueça de seguir no meu Instagram pra participar do sorteio do EA Sports FC quando lançar. Tamo junto. E até mais. E aí E aí